Oi Nina! Tudo bem com você? A gente tá aqui na cidade da Filadélfia, estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Esse prédio que tá atrás de mim, com essa torre, esse relógio, se chama Independence Hall, que é o Salão da Independência. Aí nesse prédio foram assinados dois importantes documentos. Um é a Declaração da Independência dos Estados Unidos em relação à Grã-Bretanha, em 1776. E depois, uns anos depois, foi assinado a Constituição dos Estados Unidos, que foi adotada em 1789. No mesmo ano, em 1789, no Brasil, estava tendo a Inconfidência Mineira. Depois você pede pra sua mãe explicar o que é. E a Inconfidência Mineira foi inspirada, em partes, pela Independência das Treze Colônias em 1776, aqui nos Estados Unidos. Então, primeiro teve a Independência das Treze Colônias. A Declaração da Independência foi assinada aqui. E, alguns anos depois, teve, no mesmo ano, a adoção da Primeira Constituição Americana e a Independência... a Independência não, a Inconfidência Mineira, em Minas Gerais. O que mais? A primeira Constituição... a primeira não. A Constituição Americana tinha sete artigos. E, logo depois, em 1791, foram adotadas algumas emendas. A primeira emenda que diz respeito à liberdade de expressão. E a segunda emenda que fala, uma coisa que é muito importante aqui nos Estados Unidos, que dá direito à posse de arma aos cidadãos. Tá bom? Um beijo!